Bom gente, vai começar agora a run do Afair, vou trazer ele pra cá e vai começar já a run, já vou trazendo ele pra cá, pra essa belezura. Afair, tem que trazer mais alguém? Tô dando aí o Fair. Opa, e aí Fair? Opa. O Turner vem também? Vem. Vem? Pô, vem, não me joga, beleza. Pô, vem. Eu ia puxar o cara, tá bom, beleza. Tá com vocês aí, Afair, com o Fair, com o Fair, com o Fair, com o Turner. Vou te contar uma coisa, meu nome é Rafael. E aí, galera? E aí, pessoal? Olá. Esse é o Tetris Effect. Ele tem muitos efeitos. Tá sentido. Espero que vocês consigam ver eles aí na nossa jornada. Vai ter muito Tetris também. Vai. E a gente vai jogar na categoria Expert. E a gente vai jogar na categoria Expert. Experto. Muito swag. O timer vai começar quando eu apertar o Enter aqui no The Deep, então fica de olho aí. Só aviso o pessoal que eles estão apóstolos aí. Foi. Começou já, oi. É verdade aí. Essa piada de Semana Santa aí, apóstolos. Obrigado. Valeu. Obrigada agora. Não foi nem proposital, velho. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Tetris Effect. Ele é um dos... Umas que são mais novas de Tetris aí. Então, ele é o que a gente conhece como Tetris moderno. As diferenças entre Tetris moderno e Tetris antigo, que é a primeira coisa que a gente precisa falar. O Tetris antigo é aquele lado do NES, que é bem, bem antigão mesmo. Que a moral era, tipo... O jogo era baseado muito mais em precisão do que velocidade. Esse aqui, o esquema é velocidade mesmo. Então, por isso que nós estamos fazendo uma speedrun, inclusive. Outra mudança bastante drástica, referente ao Tetris clássico, é que esse Tetris, ele não é completamente aleatório. Como é que funcionam as coisas? Mas o Rafael, ele vai receber sempre uma sacola com sete peças, vocês têm que imaginar. Então, quando começou a run dele, ele recebeu uma sacola com sete peças. Então, ele vai receber todas as sete pecinhas ali. E na sequência, ele vai continuar recebendo mais e mais sacolas de sete peças. Então, a cada sete peças que ele coloca, sempre tem todas as sete peças do Tetris. Não vai ter... Tipo, não tem como vir quatro vezes a mesma peça, por exemplo. E garante também que toda vez que você fizer alguma... Ficar sem alguma peça que você está procurando e está precisando, tu vai passar no máximo 12 peças sem receber ela. É, é muito bom pra você planejar o que você vai jogar na frente. Muitas vezes você pensa, putz, eu não sei qual peça vou botar aqui, porque eu não sei qual peça que vem. Mas se você está contando as peças, você já sabe o que esperar. Você sabe que só essas duas peças não vieram até agora, então só pode vir uma delas. Esse jogo tem fases completamente diferentes umas das outras. Cada uma tem seu próprio cenário, sua própria trilha sonora e, obviamente, seus próprios efeitos. E aí a gente vai, nessa run, explorar todos eles aí. Isso é uma coisa bem legal, pra quem quiser jogar esse jogo casual, não precisa jogar fuzilando o teclado que nem o fazendo. Mas vocês podem curtir em casa e ver que realmente cada pecinha que vocês colocam, cada coisa, faz um efeito, vai acontecendo as coisas. E referente à estratégia de speedrun, inclusive, o Rafa vai procurar sempre fazer tetris, né? Tetris é quando a gente pega e larga aquele bloco que é uma linha, pra jogar tudo uma vez só, pra tocar a animação uma vez só. Então, o máximo possível que a gente puder minimizar as animações, a gente vai fazer isso pra, obviamente, salvar aqueles frames. Uma dificuldade nesse jogo especificamente é que os efeitos me atrapalham muito de enxergar qual que é a próxima peça que tá vindo. Dá pra desligar isso, só que perde os efeitos, né? Isso, cara, é a beleza do jogo. A leaderboard, inclusive, ela não necessita que você jogue com os efeitos ligados, dá pra jogar com as peças clássicas, mas, porém, nós estamos fazendo uma run de maratona aqui. Pois é. Inclusive, eu nunca fiz run com os efeitos ligados pra tentar acostumar a jogar assim mesmo. Ao longo desses run, vocês vão ver muitos misdrops, que tetris, jogar 40 minutos de tetris é errar bastante. Por exemplo, acho que vocês vão ver um aí. E vocês vão ver eu tentando consertar dos jeitos mais criativos que eu conseguir, graças ao sistema de rotação do jogo. Exato. O sistema de rotação do jogo, ele permite que a gente faça diferentes rotações que não eram possíveis nos tetris antigos. Então, coisas que vocês vão ver, inclusive, depois na Chiplocase de 99, vocês vão ver mais, que são os T-Spins, principalmente. Essas são maneiras que a gente pode usar pra rodar a peça e encaixá-las de maneiras que, tipo, tecnicamente, tu não imagina que seria possível. Ali o Ralf fez um T-Spin, pra mostrar pra vocês como é que funciona, então. Por primeira demonstração, não teve nada de errado que aconteceu. Não, não foi corrigir nenhum erro ali. Exato. Outra coisa que vocês vão ver, diferente do tetris clássico também, é que quando as peças encostam na base, elas não se encaixam na hora, não passam direto pra próxima peça. Se tu estiver girando a peça ainda, tu pode manipular e escolher o lugar onde ela vai parar. Coisa legal, pode falar. Esse jogo, eu tive a possibilidade de testar uma vez, esse jogo em VR, ele é lindo demais em VR. É muito legal jogar em VR. Ah, é, falar pra onde o jogo saiu, né? Esse jogo saiu na Epic Game Store, com contratos de exclusividade por de um ano. Isso foi em julho do ano passado. E tem no Playstation também, ele é mais caro no Playstation do que na Epic Games, e as duas versões suportam o óculos de realidade virtual. Recomendo bastante experienciar isso aqui em VR. Não nessa velocidade, porque estragam um pouco a viagem do jogo. Justo. Ah, que esse modo que a gente tá jogando, inclusive, é o modo Journey, né? Então, é realmente pra ser uma jornada pela... Sei lá... Pelo... Pelo... Exato. A jornada pelo autoconhecimento. Ô, louco. Aí, o professor lançando a brava pra vocês aí, velho. Então, cara... Ok. Eu não sei quanto tempo que eu tô defasado no tempo em relação à transmissão, mas eu tive que fazer um 3-spin ali porque eu errei mesmo. E o problema desse jogo é que quando você tá errando, se você erra muitas vezes, fica muito difícil você consertar todo o problema. É, tem que ter muita paciência, basicamente. E uma coisa importante é que o que a gente tá fazendo agora, a gente tá passando pelas zonas. Então, toda vez que a gente vai passar por uma zona nova, a gente mantém as peças que a gente tinha na zona anterior. Então, o Rafa não vai ficar focando em fazer... Em, tipo, em limpar o máximo possível de linhas, assim, tipo, pra aproveitar no máximo todas as peças, sabe? Porque todas as peças vão acabar sendo jogadas pra próxima zona mesmo, então dá pra ter paciência. Isso é o jogo inteiro, tá? Não é só na área, não. Ah. Não sei se você sabia. Sim, sim. Isso aí tu me ensinou a ver na outra live. Ah, é verdade. Eu não lembrava pra quem eu tinha falado isso. É isso. Só lembrar, caso não esteja claro, mas o objetivo da Rafa é chegar na última zona e terminá-la. Isso. Verdade. Sobre as fases agora, esse jogo tem sete áreas, né? Que a gente já passou pela primeira, a gente tá na segunda agora. E as áreas, elas... Peraí. E as áreas, tem fases que eu não sei quantas cada um tem de cabeça, eu não lembro. Mas o objetivo é fazer 48 linhas no... jogando essa dificuldade aqui com o Expert. E 40 linhas no normal e 30 linhas no beginner. O resto é igual. Exceto a última fase, a última fase não são 48 linhas, é outra quantidade. É 90. Eu sei, mas eu não quis contar. Ah, tá. Spoiler. Spoiler! E eu queria muito saber se o chat tá conseguindo escutar a trilha sonora do jogo, porque é bem legal de ouvir. Eu tô ouvindo pela tua live, mas eu acredito que sim. Tomara. Mas é muito bonito mesmo, velho. O pessoal falou que sim, isso é tudo top. Valeu. Viagem aí com... Tetezinho. Só consertar aqui. Pra quem tá aí no chat e quiser relaxar um pouco, recomendo o modo fullscreen da Twitch. Boa. Colocar aquele fone de ouvido melhorzinho que você tem. Fechar o olho, apreciar o... Tem que deixar o olho não, velho. Tô jogando aqui. Apreciar os sonhos. E aí você abre o olho e vê aquela imersão dos blocos. Mas é um bom... É um bom tratamento terapêutico isso aí, velho. É tipo pintar mandala, tá ligado? Sim. Aí tem esse ASMR gostoso das vozes. As vezes fazer peças simples assim pode ser bom pra mim, porque eu tô... As vezes o tempo que eu gasto pra refletir, pra concluir o que eu tenho que fazer, compensa eu gastar umas linhas simples se elas estiverem bem rápidas. Pelo menos de acordo com o meu nível atual de Tetris. Assim, não... Dá pra melhorar um pouco isso, mas... No nível que eu tô, ainda vale a pena fazer isso. Uhum. É bom pra... É... Consertar os mid-drops também. Se você põe uma peça numa posição que impede você de fazer um Tetris, você vai fazer um... Um single rapidinho pra ajeitar a sua posição. Exatamente. É isso. Tetris igual a vida, né? Pode falar aí. Mas eu tava esperando um momento pra trazer essa analogia aí. Acho que tava todo mundo guardando essa piada no bolso aí, velho. É. Então tá. O que tá acontecendo agora, inclusive, era uma das coisas que eu queria comentar, é que nesse jogo ele não tem necessariamente um momento pra isso, mas... Ah, de vez em quando ele vai aumentar a velocidade. Tipo, não tem um padrão, tipo, ah, que na... Cada fase vai se tornando cada vez mais rápido. Não, as vezes durante o jogo, tipo, quando chega a certo ponto da música, ela se torna insana e o bagulho começa a ficar, tipo, muito mais rápido. Porém... Tô com problema aqui. Mas tá bom, confia. É. É só questão de empilhar a quantidade certa de linhas e daí depois... Limpar a quantidade certa de linhas e depois daí o jogo dá uma sossegada. Então, tipo, ele não... Peraí. Eu tô perancando muito, né? Rolou um spin muito legal ali. Nice. Essa fase chama Ritual da Paixão. Essa fase por causa da velocidade, ela inclusive é uma das mais difíceis da run, até se não me engano. Do início assim, eu acho que é. As últimas fases também são bem mais difíceis. Uma coisa que eu acho que vale a pena comentar aí, que diferente do Tetris que muita gente jogou no Super Nintendo e no Game Boy, o Tetris ganhou algumas regras novas, né? Isso inclui o T-Spin, né? Que é a movimentação cravada da peça. E qual outra coisa que eles adicionaram depois? Ah, não, foi a bolsa que o Fai já explicou. O T-Spin existia, mas em Tetris mais novos ele costuma dar pontos pra isso e antigos não. E o sistema de rotação atual do Tetris permite que você faça os T-Spins nos lugares meio contra-intuitivos. Sim. É o que eu pretendo fazer se eu precisar, mas eu espero não precisar. É porque, tipo, acho que o T-Spin meio que tinha, acho que na versão de Genesis do Tetris, mas não tinha na versão do Super Nintendo, era alguma coisa assim. Foi uma coisa que depois virou meio que padrão do jogo. Não, o movimento em si sempre existia. O problema é que o jogo não diferenciava um T-Spin de um Double normal. Ah, entendi. Então, vale a mim, foi uma coisa, gente. De boa. Ali no canto tem o 48 linhas aparecendo, barra 48 é o ideal, porque se eu quebrar mais linhas do que eu preciso, eu não ganho nada com isso, eu só perco linhas. Exato. Só tá gastando tempo. Tô gastando linhas e tempo pra fazer outras linhas pra compensar isso, então não é interessante. Eu podia quase que dar um all clear aqui, se eu tivesse um complito. É, mais um complito aí. O all clear nessa run, assim como o T-Spin, também não servem pra absolutamente nada. No máximo ele faz mais pontos, mas a gente não tá jogando por super pontuação aqui, a gente tá jogando por tempo. A gente tem uma quantidade de frames pra escorregar a peça no chão antes que ela encaixe. Uma das dicas do Tetris Moderno pra poder ter tempo de pensar o que fazer com a peça, às vezes, se faltou, é justamente ficar spamando o botão de girar, né? Sim. Até isso, às vezes, o próprio jogo sabe que tem que... ele não te dá tanta facilidade assim pra fazer isso. Te dá um tempinho, mas depois disso ele te corta o sniper. Se ele ver que teu giro não vai em lugar nenhum, ele já saca fora. Se a gente jogar o Master Mode aqui, dá pra ver que esse tempo que a gente tem pra rodar a peça, ele vai diminuindo. Ai. Ah, eu tentei fazer uma coisa absurda ali, não deu. Vou começar de novo, tá tudo bem. Torcedores, calma. Morrer é muito ruim, porque eu perco as minhas peças e perco o tempo que eu gastei pra construir tudo que eu fiz ali e eu tenho que começar de novo a fase. Exato. Mas não é... Não é um game over que vai fazer você perder a run e vir o Steffi correndo atrás de você com a foice. Exatamente. Vá lá. Pode ler. Beleza. Primeira do Neixo é do Tio Chico Zep. Doou 10 reais. É uma speedrun de efeito, né? Caramba. Speed Barones doou 100 reais e 12 centavos. Ó, louco. Boa sorte na run. Jogou um lindo da Playora. Coloca-se no Wanna Be The Boss que se encontra em 6 reais. E o Mega doou 40 reais. Boa sorte já faz... Jogou muito. Muito bem. O Mega, Speed Barones, amigos meus aí. Valeu demais. Todo mundo que tá mandando um donate aí. Sempre estão muito, muito agradecidos. Tô passando muito mal aqui. Tá bom. Tá valendo, cara. Você ainda tá vivo. Pra mostrar como esse jogo é punitivo. Até quem é bom nele, às vezes passa fome. Então... Aquela história, né? Quanto mais você erra, menos tempo você tem pra reagir, pra consertar o que você tem, né? Porque, logicamente, essa pilha tá mais alta. Agora eu posso fazer uma piada? Pode. Tetris é como a vida. Os seus acertos desaparecem e os seus erros se acumulam. Muito obrigado. Isso aí, velho. Isso aí. Quem não tava esperando esse trocadilho não... Não passou pela quinta série. Falar na quinta série... Eu descobri que tinha uns alunos de primeiro ano, de ensino médio, que não sabem o que é Tetris. Tinha que doutriná-los. Coitado. Eu não sei se tu é a melhor pessoa pra explicar pras pessoas o que é Tetris, velho. Porque aí o cara... É tipo pegar e mostrar pro cara... Ah, viu? Isso aqui é um cubo mágico. Daí tu mostra o vídeo do Magrão resolvendo ele. O Rafael joga no teclado também, né? Caso alguém não tenha perguntado. Não sei se... Não tô lendo muito o chat aí. Só deixei o ouvido aí, né? Deu um buffer aí na... Deu. Na live da... É, não. Pausei. Não, deu pau mesmo. Minha live às vezes caiu. Eu pausei aqui. Ah, tá. Ok. Deve fazer aí, gente. Tá, e quando tu tá reiniciando a live do Afair, tem mais uma donation aqui de 100 reais. Ô, louco. Do Bel Gonzaga. Do Bel Gonzaga. Olha lá, hein? Ô, Bel Gonzaga. A patroa escreveu... E falta ódio? E falta ódio. Muito bom. Achei que eu já tinha dormido. É, mozinha. Obrigado. Vou odiar mais. Não, mas o chat tá funcionando aqui, tá? Se você quiser conversar com o pessoal. Já voltou aí, galera? Na live, não. Na verdade, a sua live não tá sem coisa. Tá. Agora voltou. Produção. Pode deixar. Se você sabia. Que bom, valeu. Voltou aí, né? É, só a gente tem. Tem coisa aqui, pessoal. Oi? O que? Quem caiu? A hora que for pra despausar isso, eu vou lhe falar. O mexicano vai ver lá o que que houve com a galera. Mas acho que tá tudo certo. É. Agora voltou certinho. Parece que tá tudo sobretranquilo, velho. Só o timer que era uma vez, mas não tem problema. Ah, não tem problema com o timer. Nós estamos com o tempo aí, velho. É. O tempo é relativo. Esse jogo tem um IGT também? Tem, mas o leaderboard do jogo não usa, porque eles... Sei lá, porque eles são meio... Não, não sei também. Faz sentido, porque você pode abusar de lag pra modificar o jogo. Pode ir, beleza. Pode ir. Manda ver, manda ver. Pode ser que o IGT pause quando ele tá pausado. A realzão eu acho que é porque esse jogo tinha, tipo, três runners quando o pessoal corria no... Quando ele saiu, e só começou a aumentar a quantidade de runners quando ele saiu pro PC. Aí o pessoal tava meio... Pouco preocupado. É, porque bem ou mal se todo mundo corre no mesmo sistema, né? Na época só tinha o PS4, ou não faz muita diferença se usar o IGT ou o RTA. Reparem que eu vou... Usar IGT no console é horrível. É. Reparem que eu tô no level 99, mas eu ainda não enchi ele de propósito. Eu estava jogando, eu reparei que eu tava chegando no level 99, e eu quis chegar nele ao vivo aqui. Olha só. E ver se acontece alguma coisa, e perder tempo, né? Tá, mas você não faz ideia se acontece alguma coisa, ou tu sabe que acontece alguma coisa? Não faço ideia. Ok. Não deve ter me ensinado, não. Vai ter uma cutscene de 10 minutos parabenizando você. É. Olha aí, salvou o horário nosso. Ai, ai. Isso aqui tá muito ruim, vamos tentar... Vamos tentar ficar um pouco mais concentrado aqui. De boas. O bom desses sets é que a gente não precisa realmente ficar fazendo comentário toda hora, porque, como a gente já falou várias vezes, os efeitos e a música são, tipo... Sim. Top dog. Vocês praticamente estão atrapalhando, né? O pessoal de escutar a música. Foi mal aí, brother. Compre o jogo. Ai, ai. Ele deve sair neste fim, em julho. Ou se quiser comprar ele agora, na Epic Game Store, você pode. É, não é uma coisa ruim jogar o jogo da Epic, velho. Todo mundo... O pessoal adora dar um hate na Epic, de vez em quando, mas... Nada impede você também de comprar o jogo duas vezes. É verdade. É, eu comprei no Playstation também, né? Vai comprar a terceira vez na Steam também? Creio que não. Ah. Vocês vão ver um spin meio estranho aí acontecendo. Ah, isso é legal. Ó, nice. É, isso aí não tinha como fazer, por causa do algoritmo nos Tetris antigos. Agora, nos Tetris mais novos, é uma das coisas que você sabe por fazer. Eu tava lendo na Tetris Wiki, um documento, um artigo explicando como é que funcionava. Desisti no meio, porque eu não ia conseguir explicar aqui. É muito técnico, mas, tipo... Em suma, o algoritmo procura por espaços livres dentro da tela. E ele vê que se ele percebe que a peça consegue encaixar, ele não vê se faz sentido o giro que a peça tem que fazer até lá, tá ligado? Ele só bota a peça lá e gera. É, ele vê cinco espaços específicos em ordem, segundo uma regra lá. Exato. Mas, ainda assim, esses espaços específicos, se tu conhece o algoritmo, tu pode tirar vantagem, né? Nesse tempo, eu vi no Twitter do Doremi, ele botou uma... Ele botou justamente um vídeo, tipo, explorando disso, e ele ficava fazendo tantos giros de maneira tão não sequencial que o próprio algoritmo não sabia onde colocar ele. Aliás, não sabia quando parar e ele podia ficar, sei lá, tipo, dois minutos só, rodando a peça pra lá e pra cá, entre uma série de outras peças. Uma curiosidadezinha, abrir um buraco na direita gasta menos peças pra você... menos movimentos pra você levar a peça comprida pra lá do que na esquerda. Uhum. Então, por isso que vocês vão ver, a maioria das vezes, ele vai abrir sempre buracos pra direita, ao invés de buracos pra esquerda. Isso no Tetris clássico é, assim, definidor do jogo, assim. Aqui é quase opcional, lá é estritamente obrigatório. Sempre que vocês forem ver isso aí, uma jogadinha de Tetris, vocês sempre vão ver isso aí. E uma coisa que eu preciso falar pro Hugo, porque senão ele vai ficar frustrado, que eu não falei, é... BOOM! Tetris for Rafael! Falar nisso, o meu NES vai ser enviado pra mim essa semana. Olha ali, hein. Get it, Hype. Vai rolar live de Tetris clássico. Aí sim, vem vantagem. Já tem que ir preparando o layout pra próxima brate, pro torneio de Tetris de Nintendim. Ô louco, man. Aí sim. Eu vou passar muito mal nesse torneio, vou tentar jogar e vou apanhar forte. Não, é difícil demais, o Tetris de Nintendim é muito complicado. Eu botei o Shmup pra jogar um dia na live dele, só pra ver e ficar rindo. O Shmup não é jogador de Tetris, né? Tipo, o problema é que as pessoas que jogam Tetris hoje em dia, elas estão, tipo, com... Estão... Estão acostumadíssimas com o que é o Tetris moderno. Então elas acabam, tipo, criando vícios que são ruins pro Tetris clássico, né? Hum, com certeza. Tipo, eu não vou tankar, por exemplo, a minha peça cair e imediatamente encaixar, tá ligado? Eu vou ficar, tipo, peraí, eu quero o que você quer e eu empurrar pro ladinho aqui. Você quer escorregar a peça, né? Exato, velho. Eu acho que o que mais faz diferença hoje em dia é o... um hold. Você poder guardar uma peça pra depois. Também, também. Isso aí já virou memória muscular em tanta gente que se tirar, você passa a não funcionar. É, inclusive a gente não falou isso ainda, né? É verdade, não falamos não. O Tetris... Desde o TGM3, na verdade, tem um espaço ali no canto esquerdo superior que quando eu aperto uma tecla eu guardo minha peça lá e troco com a... com a que tá lá. Então, eu tento deixar a peça comprida lá quando eu... quando eu não tenho nada pra fazer mas aí quando eu preciso quando eu não tenho onde pôr uma determinada peça eu... uso a peça que tá lá. Até pra não usar demais é bom, mas... às vezes não dá não. É tipo assim, porque essa... 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 essa roadkill ali, né? No fim das contas também tu ficar usando sempre isso quer dizer que tu tá recebendo mais uma peça toda vez. Então, você tá tendo mais tempo de mais uma peça entrando. tecnicamente é mais rápido tu usar a peça que veio pra ti no momento. Mas, obviamente, tu tem que usar as peças que encaixam melhor. Ah, pelo amor de Deus. Não tá sendo fácil, velho. Aí, o jogo começa... aumenta a velocidade sem muito aviso prévio, mas o que mais me... me atrapalha é quando ele diminui a velocidade, não quando ele aumenta. Ele faz justamente essa quebra de sequência ali pra pegar o... o jogador desprevenido, né? se vocês terem fazer runs desse jogo, recomendo que vocês começarem pelo beginner, porque o expert é muito, muito zoado, velho. Na moral. E o que você aprende no beginner é que você transporta pro expert sem nenhum problema. Com certeza. é só o jogo mais rápido, assim. Esse está engessado no beginner já. Joga umas no expert. Depois, você repara no lado esquerdo, ele tem o speed level, 18. Ele vai de 1 a 20. 20 as peças aparecem instantaneamente lá embaixo. Spam ou entra aqui. Agora a gente está com o tabuleiro um pouco mais comportado. É bom deixar ele... relativamente plano, mas não plano demais também, porque senão você não consegue encaixar as peças Z, né? Pra quem não sabe, tecnicamente cada peça tem um nome, né? Então o bloco todo reto é o I, tem os blocos lá, tem o S, tem o Z, que são os opostos relativamente. Daí tem o L e tem o J, que também são outra série de opostos. Tem o O, não é muito difícil de imaginar qualquer qual, né? Ali eu fiz um T-spin porque eu sou imbecil. Não precisava disso aqui. Só porque eu... T-spin pro swag, velho. É. Swag spin. Outro aqui. Esse aqui foi porque estava quebrado mesmo. Isso. Isso é uma coisa que nós vamos falar depois, quando a gente estiver jogando no Tetris 99, que, por sinal, xaraz pra todo mundo que dou, porque vocês fizeram no Tetris 99, seria possível, tá? Aqui, na Speedrun, o T-spin não ajuda em nada. Obviamente, ele ajuda quando ele precisa tirar o Rafael do mais rascado. Mas o T-spin no... Como é que funciona o Tetris competitivo, né? Toda vez que você faz um combo de linhas, você manda essa quantidade de linhas pras pessoas. A não ser que você faça o T-spin. O T-spin, você sempre manda o dobro de quantidade. Então, você fez um T-spin que limpou duas linhas, você manda quatro. Fez um T-spin que limpou três linhas, você manda seis. E o T-spin triple é swag. Mais ou menos. O T-spin triple é muito swag, velho. Se fizer um T-spin triple, eu dou dez reais. Aqui? Aqui, ao vivasso. Vou pensar. O setup tem que vir, eu não vou fazer assim. Não, eu tô... Não vou gastar um tempão. Sim, sim, sim. Sem pressão, velho. Tá bom. Vou falar um pouquinho do 99 aí que teve o incentivo. A galera, quem tiver aí um switch com uma assinatura do Nintendo Online, tá convidado a participar da nossa partida privada de T-s99. A gente vai criar uma partida aqui com senha, divulgar a senha no chat. E aí, quem tiver aí e puder jogar, chama os seus coleguinhas. Se você não tem um switch online, faz uma conta nova e pega os sete dias de graça e bora. Só não vale passar a senha para os top players no Twitch. Ah, não, não faça não, porque senão a gente vai perder pergunatamente. Vai ter a melhor o valor da stream. só que engraçado ser snipado pelos caras que são nervosos. pelos cabulosos. Ah, deu. Desculpa o spoiler aí. Acontece. de boa. Se vocês quiserem jogar Tetris também e não tiverem dinheiro para comprar o Tetris Effect, também tem várias outras plataformas de Tetris que são online e gratuitas, que vocês podem jogar em qualquer PC, qualquer batata roda, tá ligado? Então, tem o Jastris, né, JS3, e também tem o novo Tetris.io, que está saindo, que é Tetris, só que sem o is.io, que os dois estão, os dois são excelentes lugares para treinar o Tetris, assim, se quiserem tornar um pouquinho mais rápidos. E eles, inclusive, são plataformas que são legais porque tu não, eles têm pouquíssimas animações, assim, tipo, foca bastante realmente só na velocidade de fazer isso mais rápido. Porém, acaba sendo um pouco disruptivo para quem está fazendo isso, para quem for jogar depois um Tetris Effect, um Tetris 9,89, porque se torna muito rápido e tu fica desacostumado com a lerdeza de um jogo como Tetris Effect, veja bem. É. Isso acontece muito e aconteceu comigo essa semana. Eu tive que parar de jogar o Jastris que eu estava tentando fazer um tempo menor lá. Pode uma donation? Bora. Marcotla doou 5 reais. Tetris é amor, Tetris é vida? Rafael é professor de física? Se sim, é uma ótima matéria. Abraços e boa hora. Achei que estava rimando, pô. Achei que era rimando e um abraço, velho. Sim, sou professor de física. Chegar aos para o Marco. Grande pessoa, saudades. para fazer um negócio aqui. Ah! Aí, consegui. Para fazer esses spins, rapidão, você precisa de uma... às vezes você tem que fazer um pre-rotate na peça, porque ela tem que estar com a rotação no horário ou no anti-horário específica. Pode falar. Perguntaram uma coisa aqui, já falaram sobre CTWC na run? Não, a gente só citou que existe o Tetris de NES, mas existe o torneio de Tetris clássico, que é o CTWC, e existe também o CTM e outros torneios menores e on-lines para qualquer um. Conheça a galerinha que participa desses torneios. Esse torneio inclusive é on-line até ser emulador e tal. É legal. É muito difícil, sim, e acontece lá nos Estados Unidos, esse ano ele vai sofrer o mesmo problema da abarate aí, problema virótico. Viral. É viral, desculpa. Escuta o médico aí, desculpa aí, médico. Eu perguntei para o Turner um dia se ele era médico e não, falei que ele perdeu a chance de ser um médico jogando trauma center. Pior que uma vez eu vi o Terry de coisas de programação e daí tipo o que o médico sabe de programação daí eu demorei uns dois segundos até falar para mim mesmo. putz Luiz. Putz, ele só joga trauma center, ele não é médico. Se ele fosse eu ia ficar com bastante medo inclusive. Como é mesmo, se o cara consegue operar com emotes ele consegue usar um bisturinho. Bom, se vai chegar o dia que você vai precisar que alguém use um bisturinho em você eu acho que você vai preferir um médico. Ok, Juiz. Verdade. Tô devagarzinho aqui porque eu tô com medo. Valeu. Tá com medo, brother. Faz parte da vida. Faz parte de Tetris. E tá rolando essa música completamente tribal no fundo. Tô achando que vão vir canibais aqui. Olha, essa música é muito barra. deixa eu mostrar uma música ruim nesse jogo, velho, também. Tem não. A empresa que fez esse jogo também fez o port de Rests, que é um jogo um on-rail shooter de Dreamcast que depois saiu pra um monte de outras plataformas. Eles fizeram a versão de PC e PS4. E eles também fizeram o Luminous. Tanto do do Vita e do Switch e do PC. O Luminous é top demais. É, o Luminous é tipo Tetris, só que mais de ritmo e menos de menos isso aqui. Mas usa peças quadradinhas e tal, coloridas. O Luminous ele tá mais pra um daqueles jogos que você tem que juntar três do mesmo tipo, só que de uma regra completamente diferente. Basicamente. A ideia é parecida, mas no geral, no jogo mesmo é bem diferente. tem um modo puzzle que é muito divertido, velho. Comecei a jogar ele hoje. Eu tava jogando ele que eu recebi do giveaway que eles deram na versão de PC, mas eu tinha jogado ele no PSP antes. Era o único jogo que eu tinha cedeu o original do jogo no PSP. o que o Marco falou antes foi uma piada ou não foi um trocadilho? Que física é uma ótima matéria. Pode ser, cara. Física é uma ótima matéria. O que tem que ser? Mas matéria, entendeu? Tá ligado? Acabou de sair o Final Fantasy 7? Nossa! Faz isso não, velho. Mas pode ser. Eu tenho que esperar até sábado de manhã. Eu tô com 42 linhas. Agora o ideal é fazer mais duas só. Então eu vou fazer aqui. Às vezes eu consigo precisar atenção na minha quantidade de linhas. Aí dá bom. Às vezes não. Essa fase, ela... Os balãozinhos infeliz, né? Faz os balãozinhos legal. É a primeira fase. Eu acho que tem letra. Acho que sim, porém não tenho certeza. Letra? Tá falando a música? É, a música tem a pessoa cantando. Chegamos na fase em A. Eu queria poder estar em tempo real pra poder falar assim. Nós... Como é que é? Ah, mano, esse jogo é demais, velho. Putz, grila. Eu acho que... E cai junto. É. Deu uma cortada no que você falou. Eu achei meio estranho. É, eu... O PS deve ter. A NET aqui em casa, ela dá um pau muito estranho que ela cai só o upload. É muito bizarro. Eu continuo ouvindo todo mundo no Discord e o upload cai. E aí o... O Rocket League, por exemplo, ele... Ele trava, mas ele não se me tira da partida, mas o... Esse tempo sempre cai. A gente espera um pouquinho que caiu aqui no feed da sua live. Tô ligado. Eu já pausei aqui. Eu dei reload. Vamos ver se vai voltar. Ele vai avisar aqui quando volta, eu já aviso aí também. Na verdade, agora a sua live também tá sem stream. Sim, mas é isso que a gente... Voltou. Voltou. Foggers. Deve ter voltado no feed também. É, quando ele... O OBS aqui, ele me avisa. E... Stream. Voltou. Desculpa aí, galera que tá assistindo, mas a gente tá... Internet esquisito. Tá 100% agora. Bora. Estamos aqui. We is back. We. planos durante o Showcase de 99, se o Rafa cair, o jogo continua rolando aí. Quem entrar vai poder... É, o jogo continua rolando e eu vou ter caído, então... Vou ter que esperar acabar. Tudo, pessoal. Tudo. Tudo. Na hora que o jogo caiu, eu fiquei meio desesperado aqui também. Na hora que a live caiu aqui. Pelo menos. Vou consertar esse bagunço de novo. Foi. Nós temos que consertar o que o Narty fez com a agenda, né, velho? Ah, é verdade. A gente tem que jogar bem mal aqui. O Narty desse jogo... O Narty é o Jedi da comunidade, velho. É, vou esmagar a agenda por 40 minutos aqui. Ah, ok, Narty. Shoutouts pro Narty aí, Pelé dos Games. Pelé dos Games, velho. Será que ele foi dormir? Provável. Jogou o dia inteiro hoje, tá vendo? O cara tá com o braço cansado, tá vendo? Ah, tinha dado certo. Se não, vai ver uma coisa engraçada, hein. Sacrifiquei um monte de peça ali pra fazer um T-Spin completamente inútil. Ah, foi legal. Ah, o T-Spin não é aí, meu tio, cara. É, o T-Spin ainda tá no limbo aí, né? Essa fase tem um alerta pra daqui a pouco porque ela vai ter um... Ela vai mudar pra completamente branco de uma hora pra outra. Na hora que eu completar, acho que umas 25 linhas do mesmo. Então, warning pra não ficar cego aí com o branco. Basicamente. Scream, brightness, warning aí pra todo mundo. O jogo não tem opção HDR. Imagina se jogar isso com tela HDR. Nossa, velho. É, basicamente a mesma coisa que jogar com VR. Jogar com o sol virado na sua cara quando você coloca aqui. É, tinha que contar aquele warning do Bob. que você põe, ah, meu lugar, não tá certo. Vocês foram avisados. Avisados. Uau. Aviso. Você foi avisado. Dá pra jogar Tetris Effect com VR, sim. Originalmente ele foi lançado já com suporte com VR já no Playstation. E a versão da versão da versão de PC também aceita. Essa hora aqui me lembra de ter caído, porque eu tô errando tanto. Foi até meio irônico no lançamento da Epic, porque pra jogar em VR você precisava do... Estirar. Estirar em VR. Só que você tá com o jogo na Epic, então. Muito bom. Depois eles lançaram pelo menos pro Oculus, velho, pra loja da Oculus também. É, é. Parabéns. Basicamente dá teus pulo aí. Dá teus pulo. Pelo menos pelo menos você já deve ter instalado o Steam se você usa o Oculus Rift. Porque muito jogo do Steam funciona, né? Sim. Tô vendo alguma coisa ali. Não deu não. Ah, velho. Feels bad, feels bad. Eu tô só aqui. Bem quietinho, só na guarda. Ah, velho. Com tudo isso de linha você tem que ter espaço pra fazer um... Pra quem... A moral do Team Spin Triple, tá? Pro pessoal que não sabe, é que ele é muito poderoso pra jogar no multiplayer, como eu tinha falado antes. Então, quando você joga Tetris multiplayer, é basicamente como jogar xadrez. Mas as pessoas não sabem o quanto é importante a abertura do jogo. Então, tipo, o jogador casual de xadrez, o jogador casual de Tetris não sabem que, tipo, se for jogar um multiplayer, tu tem que pensar na tua abertura. O que tu vai fazer primeiro, qual vai ser o teu combo. Inclusive eu sou péssimo nisso. É, eu também. O Problems é melhor que isso, melhor nisso que todo mundo aqui. Mas, enfim, daí, tipo, tu pode fazer... Geralmente, se tu quiser aproveitar pra pegar uma vantagem boa no começo da partida, você já sai fazendo, então, um Team Spin Triple ali, que... Geralmente, que tem vários combos podem ser feitos ali. O pessoal da... O pessoal da Week, da Week de Tetris ali, os caras explicam bem certinho. É, o... A Week do Hard Drop é ótima pra isso. Uhum. E, inclusive, tem, tipo, sempre aquele esquema de... Como eu falei, tem o esquema da bolsa, né? Que tem sete peças numa bolsa, depois vem mais sete peças. Eles... Eu não sei! Desculpa. Uhul! Pronto, ganhei um Avatar Astronauta. Parabéns. Perdemos três segundos pra isso aí. Parabéns. E essa é a última fase, tá? Como o Fire já explodou pra nós. Ops. São 90 linhas. Nossa, estamos com o tempo muito folgado. Quanto que tá o tempo aí? 44 minutos. Tá ótimo. É, isso porque o timer não parou enquanto você tava pausado ali. É. Tinha sido o PB, então, se eu bobiar, viu? Meu PB é 44 e... 34. Então, o problema é que teria sido o PB. É. A gente parou duas... A gente parou duas vezes a live por causa que a sua caiu. Não adianta porque... É importante lembrar, as pessoas gravem localmente também, se vocês têm internet instável. É, agora eu gravo também. É, mas no caso, se ele pausou, não adiantaria. É, aqui não adianta não, mas... Ah, não. Claro, tô falando da hora, tá? Sim, sim, sim. Não tem problema. Mas, eu ligaria muito chateado pro meu provedor e falaria... Eu perdi um PB por culpa de vocês. E aí? Por que você me gravou a Run, seu babaca? Caraca. Agora, como é a última fase, agora sim, ele vai procurar fazer o máximo possível de aproveitamento com essas linhas que ele tem aí. É, eu espero terminar o jogo com a menor quantidade de pés possível. Isso. E contemple essa música agora um pouquinho. Vê que a velocidade das peças agora é 13, agora mudou pro 20. Isso é velocidade 20. É, depois disso ele vira as velocidades M em qualquer coisa, né? É, é só lá no Master Mode. Vai dar pra mostrar o Master Mode? Vê que sim. Beleza. A gente mostra o Master Mode um pouquinho antes da... Fazer o Master Mode e daí parte pro 99. Isso aí. Fazer um Shameless Plug aí. Tava treinando aqui no Tetris 99 pra não passar vergonha na live. Conseguir pegar quarto lugar. Olha lá, velho. Ô, louco, olha isso. E aí, galera. Daqui a pouquinho aí, preparem seus switches, caso vocês tenham switches. Se não... A gente pode tentar fazer alguma coisa. O que você acha, depois do switch, deixar um link de um Jastris aí pra galera entrar e brincar depois da run? Fora da live, entendeu? Sim. Desculpa, time. A by the way time. A by the way time. É... Aí, o que que rola aqui? O jogo tem um recurso de parar o tempo pra você poder fazer um... Um teta gigante de... Aí, errei. De várias linhas. Só que a gente não usa ele na run porque ele... Perde tempo. Perde tempo. Só que aqui é obrigatório. Ele aparece sem a gente apertar o botão. E já é pós-game, assim, no... A run já acabou, o time já é ativado na hora que você completa a linha de número 90. E... Só essa... Só apreciar mesmo aí o... O fim do jogo. Nos níveis mais baixos no beginner e a Fins, ele tem... Ele tem isso aí também no final? Tem. Todas as dificuldades. A gente tira o... É, o beginner tem. Tem no beginner, o normal, o next patch. Muito bem. Aí. Didi. 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 Aí ele vai agora pros crashs. Aí eu vou dar um ESC aqui. Aí ele vai pular os créditos. Nice. Sinto muito aí o pessoal que fez o jogo. Agora a gente vai com... Valeu pra gente dizer aí quem tá no chat aí. Agora eu abri o chat. Mas eu não tava com o chat aberto, não. E esse aqui foi o jogo inteiro. Cada um das fases do jogo tão aqui. A gente começa lá no The Deep. E foi até o metamorfose. E agora eu sou level 100. Tô muito feliz com isso. Uhul. Você é um grandmaster. Teoricamente, né? E aí agora a gente vai pro... Pra zoeira um pouquinho, né? Aí os effects de mode são vários. Tem o Maratona, o Ultra. Maratona são 150 linhas. Tem um... Tem um teminho do Game Boy clássico aqui que é fantástico. Tem o Ultra aqui que é fazer ponto em 3 minutos. O Sprint é 40 linhas, o mais rápido possível. O Master é o que vocês vão ver agora. Tem uns outros aqui. Tem um legal aqui embaixo que chama Purify também, que é legal. Esse aqui você tem que limpar a sujeira que aparece. Tem muita coisa pra jogar fora o Journey. Vamos começar o Master aqui. O Master é a velocidade... Holy Bid. No problem. Esse cara aí é o WR do beginner, tá? O JB Dostock. Ô, louco. Ô, nice. É. O tempo dele é 23 minutos, o meu é tipo 33. Pra ter ideia, assim, da diferença. É o problema. A velocidade vai do M1 até o M30. Normalmente, o ideal é você começar da maior dificuldade que você consegue antes de morrer. Só que aqui eu vou começar do M1 pra gente poder ter uma noção do que que... Como é que o jogo evolui. Agora não tem nem mais comentário pra ser feito. Ele é só o serve. E ele voltou pras peças clássicas agora, tá? Então... Dá pra jogar o jogo inteiro, sim. É. Uma coisa muito boa, tipo, de jogar com as peças assim é que tu consegue olhar a cor da peça e identificar, saber a peça que tá vindo. Quando, do jeito que ele tava jogando ali na speedrun, ele tava só reagindo ao formato da peça. Pô, aí ele tem tanto o formato da peça quanto a cor dela pra reagir. É, e as cores das peças do Tetris são as mesmas desde muitos anos. Então, isso é uma das diretrizes lá do... Da Tetris Company, que é fazer algumas coisas sempre iguais pra todo mundo reconhecer o que que é um jogo de Tetris. Tô tudo jogando mal aqui, eu vou parar de falar. Agora a gente já passou pra velocidade de M2, vale lembrar. Não estamos mais... 3 agora, né? Cada 10 linhas ele aumenta 1. Nice. Chega uma hora que eu não consigo mais jogar e até os melhores do mundo, poucos conseguem chegar até o final disso aqui. E tem um vídeo do Green T, que foi o primeiro cara que conseguiu chegar até o level 30, M30. E o Green T é jogador de Tetris clássico, o que é mais absurdo ainda. Nice. O cara é multi-tarefas de Tetris, assim, né? O cara é o... É o deus do Tetris. É, tipo, às vezes as pessoas pensam, ué, mas ele joga Tetris bem, deve jogar outro Tetris bem. Não tem nada a ver um Tetris... E outra coisa, ele chegou no M30 jogando a Enviata. O vídeo no YouTube tá lá com a tela balançando e tudo. Nossa senhora, velho, imagina... Caraca. Imagina a bad vibes que esse cara tava depois. A boate é que ele ainda deve ver o mundo balançando. E ele tem, tipo, 22 anos. Mais ou menos. O Sansini comentou aí no Shaq de um jogo bem interessante de Tetris, né? Que ele é só de arcade, que é o TGM, né? Que é o Tetris Game Master. São dois ou três jogos? Três. Três? É. O Mexicano, além dele só sair do arcade, ele só saiu no Japão. É, então, tipo, os poucos do pessoal fora do Japão que joga esse jogo, tipo, de importar máquina. É, tem que importar uma placa, velho. É, é a PCI, né? É, PCB. Aí tem um debate também sobre... Tem uma galera que joga TGM no teclado. Porque o pessoal acha que é melhor jogar no teclado do que no controle do arcade. Aí esse debate tá em aberto até hoje. Tipo, o debate é pra saber se é melhor. Se deveria ser válido ou não, porque tá jogando o controle que não é o controle que vem com o... Com o jogo. Com o jogo. Com a placa, no caso. Com a placa. E é, jogo de arcade, você tem que jogar no... É, gosto do arcade, né? É, mas assim, não recomendo jogar Tetris num controle normal. Eu não sei o que falar mais, peraí. Com exceção no controle do Switch, né? Que não tem muito como escapar na hora de jogar o 99. Se der pra jogar, usa o teclado. Se não der, faz o que? Por senão, no Switch, você joga com o Pro Controller ou com o controle normal? Joga com o separado. É. Eu jogo com o Pro Controller. Mas eu modifiquei meu D-Pad, porque... D-Pad de fábrica... Usou a... A fita mod... O fita mod? Não, no caso eu troquei o D-Pad. Quero ver isso aí depois. Rolou. Eu não consigo jogar Celeste no Switch? Não, então... É uma pezinha. Tem duas maneiras de fazer. A maneira gambiarra e a maneira correta, que quer trocar a peça. É um D-Pad igual do Pro Controller, só que com o pivô um pouquinho mais alto. E aí, o problema da placa deixa de existir. Ah, que legal, hein? Estamos no M quanto? M16. M16. O máscara... Cortou um pouco. Cortou e não deu pra escutar. É, cortou a live também, no caso. Eu ia dizer, acho que ele caiu. É. Era uma vez... Não deu mais rolar. Não, eu pausei aqui. Não morri, não. Não, então aguarde o OBS voltar aí. É, aguarde. Você dá o M17. Qual o teu PB que você falou aí? M20. M20. Tá quase lá, velho. Respira. Espera aí, espera, deixa eu carregar primeiro. Hidrate-se. Quando eu voltar aqui eu aviso, não voltou aqui, não. Uma coisa que o Sansini comentou é que o Tetris 99 foi feito pelo pessoal do Tetris... Do TGM. Sim. Sim. O Tetris 99 foi feito pela Akira. Sim. Inclusive eles tinham anunciado o TGM 4 em 2012 ou 2013 e eventualmente eles cancelaram. Exato. Falaram que a galera ia piratear o jogo. Espera aí rapidinho, que a sua live ainda tá sem feed, tá? Com aquela imagenzinha do sem vídeo. Tô ligado. Aqui também não falou nada, não. Tá. Agora vai. Agora foi? Verdinho aqui, sim. Beleza, deixa eu só confirmar no feed da Brat. No feed da Brat tá pronto. Posso ir? Pode. Pode. Vai dar muito ruim isso aqui, cê sabe, né? Não, vai dar bom. Respira, concentra e vai. Exato. Só vai, meu filho. Perdi pouca coisa. Morri. Mais uma ou já foi? Vamos lá pro outro. Acho que foi um pro 99, daí quem quiser participar participa. Acho bom. Então eu cheguei no... Ah, peraí, deixa eu mostrar o M30 antes. Eu vou tentar ficar vivo no M30 só pra vocês verem. Só um momento. Meu Deus, quero nem ver. Não tem como jogar, tá? Já aviso. Mas é claro que tem. Não, não tem como jogar. Só se habilitar o Tais aí. Nossa. Jesus da glória. Tá de boa, velho. Você fez uma linha, cara. Fez mais do que... Dois segundos. Quase três segundos. Ah, rapaz. Eu acho que tu tem que se esforçar mais, só. É. Me falta ódio. Me falta ódio. Já pode largar seu emprego e jogar isso aí o dia inteiro. Vai dar bom. O setup aqui é rapidinho, tá? Show. Então, muda pro setup? Acho que nem vai precisar, não. Tá bom, então. Porque olha só... Antes de a gente prosseguir, eu vou só mandar uma mensagem. Tô boca. Dá pra você vir logo? Verdade, hein? Tô boca pra tu tá de roxo, meu filho. Vem. Nossa, lançou a braba ao vaso. Caraca. É, eu queria o feedback aí depois do som, porque a gente não configurou esse som aqui, né? É, isso é verdade. O pessoal do chat aí da... E também mudar o nome do jogo na... Do feed da Brat aí. Ah, é verdade. Tem que mudar o meu também aqui. Na Brat é só Tetris 99? É. Deixa eu ver. Dar o update funciona, ver se eu quero. Alguém confirma aí se eu... Ele chegou até o M20. Aliás, M20 não, M18. Tá bom, porque pelo menos a categoria tá certa. Precisa trocar o título? É bom também. Então, vou... Tetris 99... Galera percent. Galera percent. População percent. É. Chat percent. Isso aí. É... Vou abrir a contagem no chat, tá, galera? É, agora... Quando tu abre o lobby pra... Com senha, que é o que a gente vai fazer, tu tem bastante tempo pra entrar. Aí eu vou abrir o chat... Eu vou abrir o... Com o total de três segundos. Sim, sim. E aí, todo mundo aí com Nintendo interruptor. eu ainda não falei a senha não todo mundo aperta o X aí nessa tela aí, vai aparecer uma tela de senha e qual senha que eu coloco? Que dia é hoje? 0-9 hoje é dia 9 do 4, é quando você faz a senha de banco e não sabe nada, sabe? 20 0-9, 0-4, 20? é, é a data de hoje D-D-M-M-A-A aí eu vou abrir a contagem aqui daqui a uns segundos e aí vocês apertam o OK junto comigo só pode apertar já que o pessoal vai ver na live rapidinho é a minha contagem se eu não tenho mod a Twitch vai ah não, você tá de VIP, tá safe é, eu acho que tô usurando esse cara VIP, né? não sei, deixa eu ver acho que a grande maioria você tem o pessoal começou a joinar aí, velho olha, eu tô de VIP quem diria? olha, eu tava muito curioso o Tether99 agora tem sala particular? tem sim, faz um tempinho já que legal eles botaram bastante conteúdo no jogo depois de alguns updates valeu o web privado com certeza é o maior deles não tem o Switch não tem o Switch então hip hip nossa, se eu cair aí eu caí meu Switch tá ocupado excelente não sei jogar boa, Kiong valeu é tipo é tipo e depois que terminar o time ele vai encher de computador isso vou botar os bots aí 9 pessoas tem mais do que eu vou esperar eu queria que fosse os 20 mas tá bom eu entendo também tem que lembrar que o Switch aqui no Brasil é meio caro todo videogame em geral o Switch é especialmente caro é por causa do f*** dele não vendeu é é verdade vai começar hein GL pra todo mundo aí é eu vou tentar explicar um pouquinho eu tô sempre não tem nenhum muito beneficiado temos uma raid do XBR 2.021 pessoas você é louco sejam bem-vindos Supreme Raid olá sejam bem-vindos a Brat 2020 vocês estão vendo a Fai com uma partida aí do chat aí de Tetris 99 não nessa na próxima partida aí quem tiver um Switch aí vai poder entrar sejam bem-vindos a todos vocês estão eu fiz um desculpa não pode vai falando fala aí depois eu fiz uma zoeira aqui mas acabou que deu errado porque eu já encei a mal as peças aí eu fiz uma bagunça absurda fez uma baguncinha e por causa disso eu vou perder lembrando que quem tá jogando pode sniper o Rafael olhando pra tela dele comparando com as peças ali do lado jogando bem tranquilo aqui jogando safe uma coisa que eu sei fazer no Tetris pra você me defender bom pro pessoal que tá assistindo aí né essa aqui é uma maratona de speedruns claro que o Tetris 99 é um incentivo então não necessariamente é uma speedruns o evento é 24 horas então a gente vai ficar aqui trocando de jogo e pessoas ficarem jogando e host e tudo até o domingo a gente vai ficar lá até o domingo todo o dinheiro arrecadado vai pra Médicos Sem Fronteiras que é uma instituição aí que leva médicos a lugares de risco eles estão trabalhando de noite durante essa crise de coronavírus então todo o dinheiro arrecadado é por uma boa causa de novo aí sejam devido todos aí que estão chegando se vocês quiserem ver o que que tem na agenda na maçã agenda se vocês quiserem ver o que que tem de prêmios e incentivos na maçã incentivos é cheguei agora como funciona as regras da categoria é essa categoria não é uma speedrun é um incentivo que o pessoal desbloqueou com as doações o Afair que é o runner de Tetris FX ele tá jogando com o pessoal o IT399 na próxima partida quem quiser entrar já pode entrar ele vai disponibilizar a senha a disponibilizar a senha na stream então quem quiser entrar na próxima partida caso tenha suíte pode entrar já na próxima o nosso comentarista o Faer vai jogar vai jogar vai jogar você quer falar um rei TA vai jogar vai jogar GTA 5 então teremos muito conteúdo aí tô na madrugada eita tô aqui é que é sempre GTA de que jeito de que jeito de que jeito o que eu falei é muito real eu tô muito me sentindo engessado por causa da quantidade de Jace que eu joguei nos últimos dias então eu queria agradecer quem ficou me marcando aí porque eu ganhei bastante ataque por causa disso então eu acho que era eu porque eu tava no random e aí ele deve ter te jogado e aí eu levei um monte de lixo aqui eu marquei uma hora quem tava com maior quantidade de badges e daí eu comecei a tomar um monte de linha daí eu saí rapidinho é pois é agora eu tô começando a tomar ferrinho bom aqui ah então só 799 não é velocidade tô tanto saber isso aí é isso aí isso é real é tu é tu errar menos é ô louco já tão com a parana aí o fae com o 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 é um runner de endurance aí é Rauvangred é um monstro velho o cara salvou a minha madrugada na uma vez Agora tá passando mal Agora eu fudei Fog Olha só Vamos passar todo mundo aqui na lista Eu morri cedo Eu fiz peixão Mirage Vamos achar Vamos achar se tem mais alguém aqui atrás Melhor nem procurar Dá pra fazer saber o que também Dá pra fazer uma coisa de time Todo mundo vai pra um time e o Rafa vai pro outro A gente pode testar isso aí Só de zoos Vamos fazer mais uma aí Se o pessoal do Rainbow Six que entrou agora É, todo mundo aí que chegou aí do Rainbow Six Ele vai abrir uma partida agora privada Então Só pegar aí a senha A senha agora vai ser Seis, dois Só aí? É, repare que é um monte de dois Não é? Ah, tá É porque a senha só pode ter A senha só pode ter seis caracteres Nessamente numéricos Não dá pra ter menos Pode dar um ok já aí Então vamos dar ok aqui, hein? Ó lá Três, dois, um E ignora o que eu tô falando aqui Porque o chat aqui importa É, ó É devia ser Seis, 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 né? Já que o pessoal do É verdade Pelo O pessoal do Switch ali O pessoal atualizando o Switch Instalando o jogo de novo, né, Torle? O Torle apagou o Tetris 99 do Switch Oh, velho Eu tinha que fazer espaço pra Animal Crossing, velho Faltava um giga O Tetris era um giga Eu falei Não, não tem outro Vai ser isso O cara vai jogar Animal Cruzando, velho Vai jogar Tetris É Prioridades, né, velho Prioridades Dá pra entrar quantos quiser, velho É só chegar Tem Entra até 99 Então tem espaço É Vocês são 2288 Se 1% de vocês tiver Switch Da 22 aí Já é 2,81 Quarto da sala O Tetris.io tem um negócio legal Que dá pra fazer um Battle Royale De mil pessoas, né Caraca É E é de browser, né Então você É Basta você ter muitos amigos aí Hunger Games total, mano Vamos lá Agora tem 12 Muito bom Tô vendo aí uma galera do chat aí Que tem Switch Mas não tá com o jogo instalado Pois é Testa no emulador Acho que não Cara Eu acho que provavelmente Se os caras fizessem o emulador de Switch Eu acho que foi o primeiro jogo Que a gente tentaria colocar Pra funcionar O Tetris 99 Claro que não Zelda Breath of the Wild, velho Nossa, é certeza Não, é o Mario Odyssey O Zelda já funciona no... É verdade, é certeza Você tem razão Eu me esqueço Uma observação interessante Pra quem não conhece de emulador Lembrando que a Brad não... 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 Você tem que usar o jogo em casa Não... Como é que é? Não aceita pirataria Não compactua com pirataria e derivados Eu sei que você usa o emulador Quando você tem o jogo no final É... Você é permitido usar o... Pro observação interessante que existe O Dolphin Por um pequeno espaço de tempo Conseguiu jogar online Mas ele ainda consegue Só que tem que usar servidor privado Sim Eu tô falando que o Dolphin Conseguiu jogar no servidor da Nintendo Ah, sim Que bizarro Então, eu tô jogando aqui Completamente largado Ganhei a próxima Agora eu tô deixado Olha o cara Vai ganhar só pra meter aquele flex É Desumilde Só falar isso Um monte de gente me deu tarde Ah, aproveitar, né Pegar um bet de graça Eu achei que eu tinha feito o T-spin ali Fiz o T-spin errado Eu não posso morrer rápido, não Porque senão a galera que tá assistindo Não vai ter o que assistir Ah, isso é verdade No T3 de grupo Pelo menos tu pode Pode ver até ela dos teus parceiros E outras pessoas até Mas isso aí, não Se tu morreu Tu fica só vendo as minhas Vendo o scoreboard Bom, quem sabe Seja uma boa hora Pra explicar Como é que funciona O sistema de targets Neste jogo Não, antes disso O barulho de quando você mata Ah, isso também Alguém sabe o barulho aí? Repara bem Ele fala que queimou Ele fala queimou mesmo Com certeza Nossa, vou tomar um enxurrado de linha agora Vou apanhar Que nem malandro aqui Pera aí 50 jogadores restantes Pô, véi É algum de vocês Tá me dando target Isso aí Não é você pelo que tá fazendo isso Ih, faleci Pera uma vez Nossa, faleci forte Enfim O sistema de targets Desligou como é que ele funciona Tem quatro opções Vocês podem ver ali Na tela do Rafael Você pode dar target em random Você pode dar target em pessoas Que estão te atacando Que é o único target Que permite que você ataque Duas pessoas Mais de uma pessoa ao mesmo tempo Pode atacar as pessoas Que tem mais badges Badges são Badges são o poder Nesse jogo E também você pode dar target Em pessoas Qual que é o outro? Rando Rando Não, não Rando eu já falei K.O. badges Ah, K.O.s Isso Você pode mirar em quem tem mais K.O.s Também Não É quem tá quase morrendo Isso Ok, perdão Perdão Você prioriza Receber Ganhar K.O.s Isso A estratégia que eu uso aqui No jogo Quando tem muito CPU É botar no K.O.s Porque eles morrem fácil Sim Exatamente Só tem que lembrar de tirar Se você Por acaso É targetinho humano É porque tem uma estratégia Bastante comum nesse jogo Que é Construir tua Construir tua torre Até bem lá em cima Mas deixar um caminho Bem fácil pra te baixar Porque tu vai ter Bastante poder de ataque E o jogo vai te identificar Como bem lá em cima E ele vai começar A lançar um monte de Olha ali Não vai ser o Rafa Vai ganhar essa Olha, ó Fim de terceiro agora Vamos ver quem vai ser Quem vai ser o vencedor E vamos ver quem me queimou Caraca Até tem um emote aqui Queimou É verdade Espalma o emote do Rafa aí Queimou Fae fez o emote pra mim Fizem Maldito Maldito Fizem o Speed Barones, tá? Olha lá, hein Lançando a braba Vamos lá pra próxima partida Então Tem um pessoal aí Que tava autorizando o jogo E não Não pôde jogar Manda ver Lança a braba aí Agora A homenagem ao pessoal Do Rainbow Six Então a senha vai ser Tudo seis E eu vou esperar um pouquinho Porque Talvez o pessoal aí Fica pronto, né? Aí eu vou abrir a contagem Fica bom, quem vai abrir? Tô de olho no chat aí, né? Uhum É, de novo O pessoal vai ver Quando você apertar o ok aí Sim Só pra ter uma É o seguinte É, muito trabalho explicar Deixa Tem doação aí Mexicano Ou quem tiver aí Não sei quem tá Mexicano Tá aí É o quê? É o quê? Não, não teve doação aí não Tá bom Lembrando aí Eu penso que só Que toda doação Vai pra Médicos Cinco fronteiras Verdade Talvez eu consigo Ter um setup Uma abertura bem comum Que chama DT Cannon Que Eu só sei um Só sei um setup dela Se tiver sorte Eu vou conseguir Fazer ele aqui Aí Mostrar pra vocês Como é que é Eu cheguei a fazer na primeira vez Só que eu Montei muito errado Depois Eu queria lembrar Tem um setup que eu faço Tem spin triple Também Na abertura Mas é que não Vale tanto a pena Fazer setup Forte No começo de T399 Porque É difícil Tu Tem que Cair em cima de uma pessoa E cair pra matar já Então Eu concordo Só que é divertido Pra galera assistindo Ah, com certeza Não Pra isso aí É muito Certo Já que tiver Jogando contra Quando tiver Jogando contra uma pessoa Assim no mano a mano Assim O X1 mesmo Daí tem que ser Daí tem que ser Pensado mesmo Não dá pra Não dá pra ficar Disparecendo ninguém Alguém sabe o record Eu divido ao mesmo tempo Da Abrat Cara É quase Cinco mil Se não me engano Acho que é Quatro mil quinhentos Bicas Ou Ou um pouquinho Mais Cinco mil Beleza Algo assim Acho que vai rolar Aqui sim Colocar essa pecinha Aqui Rezar pra que ele não vai Atrás de mim Ah, eu fiz errado Eu esqueci a parte de baixo Que vergonha Ai, rapaz Meu Deus Eu me matei Com certeza Ah, ok Tô vivo Fiquei tanto tempo Praticando pro Speed Run Que eu Enferrujei um pouquinho No verso Eu vou voltar a fazer live No 99 Tenho o meu divertido Live de 99 é engraçado Game over Game over Game over Não matei ninguém ainda Nesse jogo Pra conseguir empilhar mortes É muito importante Você poder usar esse sistema De target Inteligentemente Com certeza Quando é hora de atacar Quando é hora de defender Hora de queimar os outros Hora de queimar os outros E principalmente Pra chegar no fim do jogo É importante ter bastante bad Bastante dessas insígnias Vocês estão vendo aí Logo embaixo Do quantidade de kills Porque quanto mais Ação a gente tem Mais a gente consegue Se defender E mais a gente consegue Se atacar Igual qualquer battle royale Aí você precisa Fazer um loot bom Durante o jogo Exato Não dá Tipo Tu pode chegar No fim da partida Sem ter matado ninguém Sem nada Mas tu vai estar Extremamente Vai estar Extremamente Prejudicado Então Porque o cara Que tiver mais bad Que tu Ele vai te fazer Várias linhas de dano E tu vai estar Fazendo uma De cada vez Então Cada linha do cara Vai estar duplicada E tu vai estar Sofrendo forte Verdade Verdade Mas o jogo Tem uma conquista Para isso Inclusive O meu avatar É o avatar Que tu libera Quando tu termina No jogo Sem Sem matar Mais que Mais que 5 pessoas Rapidamente Eu mutei isso aí Depois Porque eu vi Que foi divertido Cara É que é muito engraçado Tipo Tu tem Eu tava jogando Full memes Assim Lançado no meu sofá E daí Eu Quando vê De repente Tá na situação De late game Ali Eu tenho Realmente Uma previsão De ganhar E eu Pera aí Vamos lá E daí Aconteceu O galera Que tá me dando target Aí Rapaz Eu nem sei Que eu tô dando target Eu tô tentando consertar Minha pilha Tem uns 5 minutos Isso também É outra coisa Importante Fazer o bom Gerenciamento Do lixo Pois é Você gera Seu próprio lixo E depois não consegue Acompanhar Quando tem muita gente Dando target Você ganha um bônus De dano Já explicou isso? Ainda não Quando tem muita gente Dando target No caso Tipo Tu pode atacar Várias pessoas Ao mesmo tempo Então É importante Que tu De fato Aproveite Essa oportunidade Pra fazer o máximo Possível de dano Não Mas o dano é multiplicado Também Pelo Você ganha Muitas a mais Por cada pessoa Que tá tendo target Mas no caso Eu acho que é só Se você tá atacando Quem tá te atacando Sim Até porque Como você tá atacando Várias pessoas O lixo é distribuído Entre elas Então Você precisa de Mais lixo Pra distribuir Uma quantidade Significativa De lixo Pra cada um Se não Era muito Não faria sentido Você atacar Se tem 50 pessoas Te atacando Você tem que mandar Lixo suficiente Pra Na hora de dividir Por 50 Ser algo relevante Concordo Eu tava Com a hashtag Ferrada Eu não sei Quanto tempo Você tava me dando Target Cara Eu só tava Eu só tava Jogando A la louca Chegou um viciado Aí Valeu Iki Não sei quem é Esse cara Mas Parabéns Bem eu Mas Começa o nível 1 É verdade Tá no level 123 Iki Iki Cadê o Iki Eu vou ser esse cara Aí Muito bem Gente eu vou saindo aí Porque eu preciso Fazer meu setup Pra run de GTA Mas vocês quiserem Jogar a saideira Então vamos lá Vamos ao time Agora então Saideira TM Vamos lá pro time Galera Então vocês vão pro Team Battle Agora E o esquema vai ser o mesmo A gente vai colocar Um password aqui E vai Vai jogar Escolha a senha E aí Autor 69 69 69 Meu Deus Beleza Já vou Já vou dar o gol Aqui então E aí eu vou escolher o time Amarelo E aí Cadê o seu time Ok Cadê o seu time Cadê o seu time Cadê o seu time Cadê o seu time Eu peguei o azul O Faié E depois da tema Run de GTA V Fabuloso É Cabuloso Eu já assisti A run dele inteira Em segmentos Porque não dá pra assistir Sete horas inteira E ficar bom Imagina jogar Desafio vocês assistirem Sete horas inteira Desafio vocês assistiram O meu Endless Test List Do Rock Band Ou chat Resolva aí Tem galera falando vermelho Tem galera falando azul Vai vermelho então É Tudo fácil Resolvido Vai todo mundo vermelho Vai todo mundo vermelho Então Certeza que alguém vai no azul Só de sacanagem É Eu vi um vídeo De um toprather jogando E o cara O cara foi Contra o chat dele Todo mundo foi no azul E ele foi no vermelho O cara deu um pau em geral É porque você ganha Aquele bônus de dano Que eu falei É Também Tem isso aí Mas esse cara é o Anemia É um dos melhores jogadores do mundo Mamma mia Mamma mia Seria um bom trocadilho Se ele fosse Italiano Italiano Não japonês Pois é Ou foi da Broadway Olha lá o E da Sun Falou que assistiu a run De Final Fantasy inteira Nove horas Nove horas A gente assistiu Speck and Stats Jogando Zelda Também Cem por cento Só tem eu aqui não Tem um monte de gente Só tem eu mesmo Não Tem mais uma galera ali Olha lá Eu ia dizer Mas acho que o resto É CPU CPU Acho É Pode ser Se o jogo Ele dá uma balanceada Ele tem uma tendência A fazer um balanço Tipo Funciona melhor Se todo mundo For Tipo Do teu Se entrar 98 No outro time mesmo Tá ligado Daí O jogo Não tem o que fazer Não tem onde Tapar buraco Tinha que ter uma opção De colocar pro jogo Tipo Não preencha Pô Eu tô vendo Que você tá armando ali Rafa Mas eu errei Ah Como é Sou ruim Tá divertido Isso aqui Agora No modo time Como é que funciona O negócio de badges Tipo Não Funciona igual É individual Não vale a pena Você distribuir As kills Pelo seu time Vale a pena Exato Cada um É meio que tipo É o equivalente É um Battle Royale De várias pessoas Que estão todo mundo Jogando pela mesma bandeira Assim Se ganhar Todo mundo ganha Porém Cada um Tocou suas armas Assim É nesse modo Que eu consigo assistir Galera Depois que joga na cara Você pode dar like Pra pessoa também Que tá viva Na hora que você morre E o like Ajuda Sabe como Exatamente Nada Mas você deu um like Você ganha ativamente Por isso É Você ganha Então é Quase nada Posso faltar duas donates Manda Salve O GSTV mandou uma donate De 5 reais e 41 centavos Quebrando o placar O Sassu Doou 10 reais 10 reais Entre aspas Homenagem Aos 10 reais Que gastei Em Tetris Ultimate Uma das Minhas Piores Experiências E Tets Tets Ultimate É o Tets da Ubisoft Só avisando Nossa senhora Eu caí nesse bait Também Eu já caí Nesse bait Eu tenho ele No Xbox Eu acho Nunca achei que alguém Ele dá slowdown No PS4 Nunca achei que alguém Pudesse estragar E o do Vita Não dá slowdown Sério? Vita é um console superior Vita wins Incentivo Runner decide Ali hein Era uma vez O time vermelho O time vermelho Foi embora? Caraca mano O time vermelho Faleceu total O time vermelho Se queimou todo É chat Não foi dessa vez Você é loiro Tem alguém aqui Mandando bastante coisa Agora Alguém bom aí Se juntou no time amarelo Queria dizer que Traidor Vai aparecer aí No ranking Será Só você e Wiki Gigi 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 Spoilers Não Eu só falei Gigi É Vamos Acho que é isso aí Né galera Foi Foi fascinante Jogar isso aqui Obrigado E eu Iki Mirage Fizem Bruno Kiong Thuner Mega Brim Plat Aveiro Lucas M19 E todo mundo Goiano Ó Agradece Eu também Fale CPU 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 42 Nossa Tem tanta gente Chamada CPU Essa galera Sem criatividade No nome aí Do Switch Foi 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 uma honra Foi uma honra Jogar o Tetris Defect Foi uma diversão Absurda Jogar o 99 Espero que Eventualmente a gente Faça isso de novo Porque Foi extremamente divertido É É Nois Acho que é isso aí Valeu Falou Valeu Valeu guys Falou Todo mundo aí Então Essa aí foi a run E O Incentivo aí Do Tetris 99 Do Rafael Cara Toda vez que você fala O nome do Do Rafael Você fala um nome Diferente Fala de um jeito Diferente Eu não sei qual Que eu posso Sabe com o nome Do cara Que eu sempre falo errado Por algum motivo Fala Rafael Só Tá bom Rafael Tá bom Agora esquece o R Rafael Pronto Tá bom Excelente Você pode também Falar Ah Fá é Left to right Depois dessa Eu me despeço É melhor mesmo Vou lá também Falou Falou Ateus aí É Que você tem Se divertido bastante Tá bom 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 Nossa Aqui Beleza Então Quero agradecer Todo mundo Que apareceu aí No chat